O Paraná prorrogou a campanha de vacinação nas escolas estaduais, a campanha tem como foco a vacina contra a gripe, mas toda a carteirinha de vacinação pode ser atualizada. A gente volta a conversar com a Sara. Sara, então até quando vai ser possível fazer essa vacinação nas escolas? Até o dia 31 de agosto, Alessandra, essa campanha que começou no dia 5 desse mês, né, a ideia de ampliação vem para alcançar o maior número de estudantes e claro, conscientizar esses alunos, pais e responsáveis sobre a importância da vacinação, de manter a carteirinha de vacinação sempre em dia. Como você disse, o foco da ação é a vacina da gripe, mas outros imunizantes também estão sendo aplicados, uma vez que a taxa de cobertura de todos eles, Alessandra, aqui no estado do Paraná está abaixo da meta prevista pelo Ministério da Saúde, que é de 95%. A cobertura, a adesão está hoje aqui no estado em cerca de 80%. A vacinação, então, acontece nas escolas, no período de aula mesmo e ela só é aplicada, a vacina só é aplicada a partir da autorização de pais e responsáveis. Inclusive, pais, professores e todos os demais funcionários da rede pública de ensino também podem aproveitar e colocar em dia a carteira de vacinação, receber aí um imunizante que pode estar em falta.